Salve, salve pessoal! Bem-vindo de novo ao canal aí, né? Com esse vídeo aí, suave aí. Hoje eu tô aí pra trazer aí pra vocês os jogos da Live Gold aí, graças aí, né? Que tá pra sair aí. Já saiu na realidade, né? Médio e Março, tô meio atrasado aí. E os jogos que tão aí no vídeo aí que eu vou trazer aí pra vocês aí. Não sei o nome do jogo, né? Vocês vão ver o vídeo aí certinho, tudo bonitinho. E os jogos aí que agora vocês acertaram aí, né? Compensa baixar, que é grátis, né? Se vocês não gostar aí, vocês abaixam aí, depois crue aí, né? Mas tem um aí que eu gostei, compensa. Não vou falar o nome do jogo aí, até esqueci de saber isso aí, né? Mas vale a pena vocês verem esse vídeo aí, né? Que é interessante. Eles vão estar disponíveis aí, já tá, né? No meio-dia 31. Vai até no dia 16. O primeiro jogo que eles vão dar, né? O Bloco 360. Então, se o Bloco 4 ia no mês 16. E vai até no dia 1, né? Que é o jogo aí, o melhorzinho que tem aí, né? Que sempre eles deixam por último, né? O primeiro é o mais ruimzinho. O segundo é o mais bonzinho, né? Então, vocês ficam aí com o vídeo aí. E se vocês gostaram aí, deixa aquele gostei. E não esqueça aí de, quem é novo aí, se inscrever no canal aí. Que é muito importante aí pra mim aí e pra vocês aí. Então, boa noite aí pra vocês aí. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.